Resolução da questão 28 da Banca Fundatec. Supondo que André Ruivo é uma sentença simples verdadeira e Júlia Morena é uma sentença simples falsa, podemos afirmar que a sentença composta verdadeira está indicada na alternativa. Letra A, André Ruivo e Júlia Morena. Letra B, se André Ruivo, então Júlia Morena. Letra C, André Ruivo se e somente se Júlia Morena. Letra D, André Ruivo ou Júlia Morena. Ou letra E, André não é Ruivo e Júlia Morena. Bom, aqui nesse caso nós temos que ir montando as tabelas verdades e fazendo a aplicação. Aqui no caso eu tenho duas vezes a conjunção, que é o E, eu tenho aqui a presença da disjunção, que é o OU, presença aqui do condicional, que é o SI então, e do bicondicional, que é o SI e somente SI. Quer dizer, nós vamos ter que montar a tabela verdade para os cinco tipos de conectivos. Então eu vou fazer direto a tabela verdade completa e após terminar a construção da tabela verdade, eu vou fazer a aplicação. Então dados aqui duas proposições quaisquer, P e Q, nós vamos fazer a conjunção entre essas proposições, que é o E, nós vamos fazer a disjunção, que é o OU, vamos fazer aqui o condicional, que é o SI então, e nós vamos fazer o bicondicional. Então dados aqui, o bicondicional é o SI e somente SI. Bom, separa aqui as tabelas, para poder a gente fazer a aplicação certinho. Aqui a gente coloca todas as possibilidades de valores lógicos, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E agora a gente faz a construção de acordo com os conectivos. No conectivo da conjunção, que é o E, nós só temos a primeira linha verdadeira, o restante é falso. Então eu já posso colocar aqui que todo mundo, após a primeira linha, tem o valor lógico falso. No caso do OU, eu vou preencher de baixo para cima. A última linha é falso, o restante é verdadeiro. No caso do condicional, que é o SI, então eu só tenho a segunda linha falsa. Então começo preenchendo pela segunda linha, o restante eu coloco o verdadeiro. E no caso do bicondicional, que é o SI e somente SI, a primeira e a última linha são verdadeiras, porque tem as proporções com o mesmo valor lógico, verdadeiro e verdadeiro, fica verdadeiro. Falso e falso, fica verdadeiro também. E nos demais casos, nós temos o resultado lógico falso. Agora a gente vai fazer a aplicação. Na letra A, o que nós temos aqui na letra A? Nós temos André Ruivo e Júlia Morena. Aí a gente vai vir aqui no enunciado, vai pegar o valor lógico de cada uma dessas proposições. André Ruivo é uma sentença verdadeira. Então nós temos verdadeiro e Júlia Morena é uma sentença falsa. Verdadeiro e falso, qual é o resultado lógico? Falso. Que linha é essa? É essa segunda linha aqui da nossa tabela verdade para a proposição do tipo conjunção. Então o resultado lógico dela vai ser falso. Beleza, peguei aqui e agora a gente vai para a próxima letra. Só que eu já vou fazer direto aqui a letra E, porque na letra E nós também temos uma conjunção. Então eu já vou aplicar direto aqui na letra E, porque a gente já está olhando aqui para a tabela da conjunção. André não é Ruivo. André não é Ruivo vai ser a sentença falsa. Então aqui na letra E nós vamos ter falso e falso. Também vai gerar o resultado lógico falso. Não é o que eu quero. Eu quero uma sentença composta verdadeira. O que nós temos na letra B? Na letra B nós temos um condicional. Nós temos um sim então. Qual é o valor lógico de André Ruivo? Valor lógico dele, opa, verdadeiro, né? André Ruivo é verdadeiro, é uma sentença verdadeira. E Júlia Morena é uma sentença falsa. Só que aqui eu tenho um condicional. Aí eu vou lá na tabela do condicional, que é a tabela do sim então. Vou olhar. Quando eu tenho a primeira parte verdadeira e a segunda parte falsa, qual é o resultado lógico? O resultado lógico é falso. Então, também não é o que eu quero. Vou para a letra C, que é o bicondicional. É o sim somente sim. André Ruivo é uma proposição verdadeira. Bicondicional, seta dupla. Júlia Morena é uma proposição falsa. Qual é o resultado lógico dessa proposição? Nós temos aqui essa linha também, verdadeiro e falso. Só que dessa vez eu não tenho aqui um condicional. Eu tenho um bicondicional. Então, vou olhar nessa tabela aqui. Qual é o resultado lógico? Falso. Também não é o que eu quero. Então, a alternativa correta vai ser a letra D. Agora, vamos verificar se a letra D realmente vai apresentar o valor lógico verdadeiro. André Ruivo está aqui, verdadeiro. Ou, dessa vez nós temos um ou. Vai ser o Vzinho. Coloco ele um pouquinho menor. Júlia Morena, que é uma proposição falsa. Lá na minha disjunção, a minha disjunção é o ou. Na minha disjunção, quando eu tenho um dos valores lógicos verdadeiros, se eu tiver os dois verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Se eu tiver a primeira parte verdadeira, o resultado é verdadeiro. E se eu tiver a segunda parte, também é verdadeiro. Qual é a situação que nós temos? Nós temos aí a primeira parte verdadeira e a segunda parte falsa. Mas qual é o resultado lógico? O resultado lógico dessa proposição vai ser verdadeiro. Portanto, vai ser nossa alternativa correta. Então, ele vai me dar aqui, né? Normalmente, a Banca Fundatec faz isso. Ele me dá as proposições simples. Me diz quais são os valores lógicos dessas proposições. E ele pede uma sentença composta que é verdadeira. Então, qual é o caminho? Monta a tabela verdade para todas as proposições. E vai fazendo as aplicações até encontrar aqui a proposição verdadeira. Nesse caso, a alternativa correta é a letra D. E aí E aí E aí